Fala galera, mais um vídeo direto da obra, colocamos nosso poste no local, agora vamos começar a concretar ele aqui, estamos aqui batendo a massa, já colocamos a escada e agora vamos jogar a massa lá de cima, olha que altura, beleza, já fizemos a parte de conexão do painel, do painel, é a caixa de medição com o poste, então o eletroduto está entrando aqui e está saindo lá em cima, todo o cabeamento está saindo aqui, a caixa não foi chumbada ainda, vamos chumbar depois aqui para colocar ela no prumo, está aqui aberto ainda e vamos concretar o poste agora, até lá em cima, vamos jogar a massa lá de cima até cá embaixo, o poste, colocamos ele aqui, todo no nível pessoal, zeradinho aqui, está vendo, de um lado e do outro, de um lado e do outro, nível batendo aqui, zeradinho e vamos encher agora, concretagem aí, vista de cima aí, como é que está aqui as coisas, olha a altura aí, que beleza, para quem gosta de ponto alto, vamos jogar concreto, continuamos aqui, caminho do eletroduto aqui, já todo feito, poste concretado, lá em cima, no padrão, agora vamos lavar ele, para deixar ele limpinho e vou concretar a caixa do medidor, jogar a massa por aqui, tentar fazer alguma paredezinha em volta, para ele ficar bonitinho, para poder colocar um telhado nele.